Não se admire se um dia Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Volte logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Mas se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é doce Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da sua casa Te der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade doce Mas se quiser se lembrar Escreva uma carta pra mim Volte logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Mas se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é doce 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 Doce Doce